Eu sou uma amante da língua portuguesa, desde garota. Com 12 anos de idade, eu já tinha lido essa de Queiroz, toda a coleção, apaixonada. E depois eu estudei, isso mesmo antes de estudar na faculdade de letras, eu estudei sobre o simbolismo, o romantismo, o parnasianismo, enfim. Eu não sei a que escola o Leonardo Valente pertence, mas eu acho que ele é único. Quando eu fui convidada para fazer a adaptação do livro Criogenia de Dê, eu me senti muito honrada, muito lisonjeada e muito desafiada, porque a literatura do Leonardo é de uma sofisticação, de uma excelência literária tão maravilhosa. Eu me deliciei lendo o livro e agora estava me sentindo desafiada a transformá-lo numa peça de teatro, num monólogo. E não pensem que foi fácil, porque essa literatura rebuscada, sofisticada, maravilhosa, e ao mesmo tempo lidando com emoções do cotidiano que pegam a gente pelas vísceras, cenas que pegam pelas vísceras. Então, assim, consegui finalmente chegar a uma solução e as pessoas adoraram. Eu adoro cada vez mais, quero muito Criogenia de Dê na minha vida, na minha veia, e todos os livros do Leonardo Valente. Sou uma fã incondicional. Parabéns, Leonardo, pelo trabalho.